O Clube é a festa do Paranáense, é campeão para esse povo! Fala povo, beleza? Mais um vídeo do canal aí, Domingão de Páscoa, final de Campeonato Paranáense, então vamos que vamos, já chegamos aqui ó, na arena, bora encontrar a turma ali, tomar uma beira e acompanha esse jogo com nós aí, tamo junto! Pô, foi a variar, começou a chover, mas eu vou lá na sede da Fanatis hoje, vamos fazer o nosso pré-jogo lá, beleza? Valeu! E aí? E aí? Bora! Saúde! E aí? Fala, Eduardo! E aí, tranquilão? E aí, tranquilão? Cara, hoje pra... Você errou por muito do último jogo? Não, hoje por conta da Páscoa vai ser um chocolate, cara, vai ser uns 4x0, pô! Hoje vai ser gostoso! Eu acho que vai ser 3x0 sem susto! Vamos ver! Sete da torcida, sete de gente, bata umas duas horas pro jogo aí, né? Vem a dar um palpite! Fala, pessoal, palpite! Já! Eu acho que amo as marcas, eu acho que vai dar um 3x1! 3x1? 3x1! Criado! Dá um salve, velho! Fala o placar já! 2x0! 2x0? Teranto e Interrofa! E aí, mais um otário que chegou aqui? Mais uma! Vamos! Campeão pra cima! Invictus! Quanto, animal? 3x1! Saúde! Saúde, meu povo! O Betinho precisa, né? Vamos perguntar! Minha louca! Gilberto! Esse é o time do cara! Esse cara que vai ver no Curitiba! Fala o teu placar pra nós, pai! 2x0, atlete! 2x0! Gol do quem? Gol... Vitor Roque e... Eric, né? Pode ser Eric! Nem joga! Nem joga! Hoje é 2x0! Um gol do Pablo Dobbs e um do Rivaldo! Não tem tempo! Não cansa! Ah, não! Hoje não! Acho que é o primeiro... Hoje é 2x0! Não tem tempo! Não tem tempo! Tá! Hoje é 2x0! Hoje é 2x0! Hoje é 2x0! Eu sou 2x0! na bachada final bora mais essa taça aí conta teu relato aí deixa tua crítica para o clube que é o seguinte só porque eu tô só quatro meses atrasado não vão deixar eu entrar velho porque eu não fui pagar paguei não fiz cheque mas sacanagem não olha é brincadeira esse clube aí é palhaçado agora viemos aqui um pouco no boulevard antes de entrar já falta uma hora para o jogo então já vamos entrar daqui a pouco filmar um pouco para vocês aqui tá lutado vamos lá buscar buscar o que é uma vodquinha temos aqui um rapaz tem muita sede cara saúde olha lá povo já entramos aqui na bachada os cara embaçaram com a minha câmera mas eu fiz certo a princípio já estamos aqui ó sem cadeira tem que bancar na raiz essa tudo vai se vai se Мар a moça você na b��. mm amado ô Pablo a moça tá aberto hoje ou não? não, não vai sergga a moça tá garantido 4 a 1 já Happy conta pro povo aí com tem privilidade fica de pé e abre e vem Vou beber hoje, pô. Vou beber. Agradece a Esporte da Sorte. Pegar a Esporte da Sorte. Melhor patrocínio que eu já tenho na vida. Depois da Brahma, né? Patrocínio é nóis. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Agradece a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte e a Esporte da Sorte. Boa! Prova! Prova! Conseguiu entregar vambora, o librarians! Prova! Lula! Prova! Lula! Lula! O Unifinals, o does sa smaller than this is a big group of people. Apetitou! O que é a dor do meu peito? Apetitou! Apetitou! O que faz nessa dança? O que faz na doente? Por causa do meu peito? Ainda bem que o Sporting Bad deu uma cerveja por cinco filas, se não tá batido. Já volta o citadinho, só isso. Corro pro negro, sorro pro louco. Corro pro loro, doörtado. Corro pro negro, sorro pro louco. Corro pro negro, sorro pro louco. Eu taglibus, o City favourite é o Paranense, é campeão Paranense! Vamos, olé, 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 olé Sempre velho, aonde for Tem escudo viral, meu amor Tá sempre velho, tá sempre velho Tá testando, até morrer Olé, 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 olé Olé, 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 olé Sempre velho, aonde for Tem escudo viral, meu amor Tá sempre velho, tá sempre velho A testando, até morrer Olê, 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 olêSimx4 Eu vou pegar cerveja! Vamooo! A maior felicidade Parabéns aí pro tipo Cascavel E perdendo a palavra, jogou muito mais que nós hoje A camisa pesa, foda-se Campeão invicto do Rurazão E o questionamento tá no ar Semusca, adversário do Paraná Grande abraço Quanta cerveja hoje? Quanta cerveja hoje? Viva Esportes da Sorte Patrocinando hoje nós aqui Esportes da Sorte Alô, Grande Esportes Vira não, viu Você falou outra coisa Eu agradeço Esportes da Sorte Porque liberado a Vera 5 pila mais aqui Eu falei Esportes em Betis Tava muito louco Era errado Perdi o dinheiro da Publi Valeu, obrigado Esportes da Sorte E a Bebe é pra beber muito Siga a voz no Twitter No Orkut No MSN No Tik Tok E a Bebe é pra beber muito Esportes da Sorte E a Bebe é pra beber Esportes da Sorte E a Bebe é pra beber Esportes da Sorte E a Bebe é pra beber Esportes da Sorte E a Bebe é pra beber Esportes da Sorte Aqui meus fiéis tureiros Pouca sermelho Meu Deus, só 20 Graças ao bom Deus O Atlético é campeão Paranense Cirolets Cheers Meu povo, é isso ai Espero que tenham gostado Um grande beijo Se inscrevam no canal Siga no Instagram No Twitter E tamo junto Daqui duas semanas Vem o Jogo do Galo Conversa Libertadores Aguardo todos vocês ai, viu? Um grande beijo Até a próxima É 10, é 10 da faixa A É 10 da faixa irmão Campeão Paranaense Victor Toma Aqui é Fernandinho filha Toma Aqui é Fernandinho filha Toma Bando salve ai Salve mundo pra vocês Pra vocês todas as palavras desse homem Palavras fortes sim Um homem de poucas palavras Música